70 pessoas são presas em pouco mais de uma semana aqui no estado de Goiás. A Ariane vai trazer as informações pra gente. Ariane, bom dia. Bom dia, Oloares. Bom dia pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. Oloares, é o mês de combate às drogas. Então, só aqui em Goiás, mais de 70 presos. O principal foco foi ali combater aquele pequeno traficante, né? A venda da droga no varejo, se é que a gente pode dizer bem assim. E quem vai explicar melhor sobre isso? Como foi essa operação em âmbito estadual, né? E até aqui em Goiânia, que nós temos hoje dois delegados aqui. Mas primeiro, vou conversar com o Rilmo Braga. Bom dia ainda, né? Delegado, explica pra gente, por favor, como é que foi essa operação, o foco de vocês, né? E quantas pessoas presas só aqui em Goiânia? Bom dia, exatamente. Como se trata de um mês de combate ao tráfico de drogas no Brasil, nós da Polícia Civil do Estado de Goiás encampamos uma grande operação em todo o Estado. Todas as regionais houveram prisões, abordagens, buscas e apreensões, lacramento de bocas de fumo. E como você muito bem disse, nesta oportunidade, diferentemente do que todos já estão acostumados a ver, que é a prisão de grandes traficantes interestaduais e internacionais, nós focamos o nosso trabalho em uma pronta resposta para a população carente, a população da periferia, que é ali, tem o seu convívio diário incomodado, né? Pelas bocas de fumo. Então, foi uma operação que acabou alcançando diversas cidades. No interior nós tivemos recordes de prisões, foram mais de 70 traficantes presos, mais de 50 bocas de fumo fechadas pela Polícia Civil nesta oportunidade, o que certamente dá para a nossa população uma tranquilidade, uma segurança que toda a nossa população precisa e merece. E o mais importante de se registrar, o interior também acabou se dedicando de forma exaustiva nesta operação, então de forma bem concatenada, a DENARC, todos os DENARCs e unidades do interior, nós conseguimos alcançar o êxito nesta operação. Delegado, e bem falando aí sobre esse resultado, né? O sentimento de maior segurança por parte das pessoas. Essa operação, ela se dá também por denúncia anônima, contribuição da sociedade a respeito disso, porque eu imagino que uma boca de fumo ali do lado da casa de uma pessoa que tem filhos, por exemplo, incomoda demais. Começa pela insegurança, né, em relação a tiros, e até mesmo de vender droga para o próprio filho daquela pessoa que é uma pessoa de bem. Então eu queria saber sobre esse resultado mesmo, que a polícia sente quando prende tanta gente. Exatamente. Nós temos hoje o nosso serviço 197, de recebimento de denúncias totalmente anônimas. Nosso DENARC, todos os DENARCs do interior, também estão catalogando essas informações e o sigilo delas são totalmente mantidos. Então você que tem uma informação, que tem uma... Podem confiar no trabalho da Polícia Civil, que é totalmente sigiloso, anônimo. As diligências são realizadas sem expor de maneira alguma o denunciante, o vizinho, o morador. E o que importa para a nossa Polícia Civil é realmente entregar para a nossa população não só segurança pública, mas uma sensação de segurança, de tranquilidade para aquele que convive ali em qualquer área, em qualquer região do nosso Estado. E esse foi o nosso objetivo. Nós estamos à disposição para novas campanhas nesse sentido. Obviamente que nossa DENARC hoje, ela tem um foco muito direcionado à lavagem de dinheiro, combate a organizações criminosas, porque realmente a criminologia avançou no Brasil e hoje nossas polícias percebem que para além de apreensão de droga, o que realmente importa no combate à macrocriminalidade é obviamente esse baque financeiro, não é? Sequestro de milhões de reais, que é o que nós temos feito aí diariamente, vocês têm acompanhado, mas nessa oportunidade o nosso alento é dar essa pronta resposta para a população que convive na periferia, num lugar um pouco mais afastado, que tenha ali o seu dia a dia incomodado por esses... Agradeço muito a sua participação e a gente vem aqui continuando no assunto com o Kleber Toledo, que está ali na região de Itapuranga, combatendo esse tipo de crime do tráfico de drogas, que foi uma das cidades, inclusive, que mais prendeu traficante, né, delegado? Em todo o Estado, eu queria saber quantos traficantes foram presos só ali na região em que o senhor está coordenando e como que foi feito esse trabalho ali, né? Bom, boa tarde, boa tarde a todos que acompanham. Pois é, essa investigação já vinha conduzida pelo Genarque há dois meses e nós aproveitamos esse mês de combate ao tráfico de drogas para deflagrar essa operação que contou com mais de 100 policiais civis que foram empregados nessa operação, especificamente na cidade de Itapuranga. Ao total foram cumpridos 13 mandados de prisão, 19 mandados de busca e apreensão e ainda ocorreram 5 prisões em flagrante. Então, ao total, 18 pessoas foram presas. Tivemos veículos sequestrados porque foram adquiridos com dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Tivemos quase 1 quilo de droga apreendida com esses alvos, quase 7 mil reais em espécie também apreendidos com essas pessoas. Então, a gente espera que essas prisões sejam mantidas, que respondam a esses processos, os seus processos devidamente presos e futuramente condenados. Até porque, com tanta gente presa numa cidade pequena, ali do interior, traz uma sensação de segurança muito maior para a sociedade em todos os aspectos. Sim, e nós temos isso como exemplo. No ano de 2020, nós realizamos na mesma cidade uma operação semelhante e ficamos aí um ano sem ter um homicídio na cidade. Os índices de criminalidade são reduzidos, furtos, roubos, etc. Então, evidentemente que o tráfico de drogas é um crime que fomenta todas as demais modalidades criminosas e ações dessa natureza contribuem significativamente para a sensação de segurança para a população. O Oluares tem uma pergunta do estúdio. O Oluares. É só lembro do delegado Kleber Toledo falando aí com a Ariane. Ariane, qual a explicação para uma cidade lá do Vale do São Patrício, como Itapuranga? Seria o quê? Rota? Seria a passagem? Qual a explicação de ter tanta droga circulando numa região como Itapuranga? O Oluares perguntou qual a explicação para ter tanta droga circulando ali em Itapuranga. Seria a localização? O que está acontecendo ali que durante essas investigações a polícia percebeu? Na verdade, o estado de Goiás se situa numa posição privilegiada em âmbito nacional. E droga existe em todos os municípios. Cabe à polícia judiciária, à polícia civil, investigar. Nesse contexto, nós já tínhamos essa investigação, assim como nós temos em relação a outros municípios. E, em razão do estado avançado que estava essa investigação em específico, nós deflagramos ela especificamente nesse período de combate ao tráfico de drogas. Mas, evidentemente, que as investigações, em relação às outras, as demais cidades também prosseguem. Não é um caso em específico de Itapuranga, mas sim de todo o estado e de todo o país. Até porque todos esses presos, né, mais de 70 presos, distribuídos em todo o estado de Goiás. O Oluares. Lembrando aí, gente, Itapuranga fica no Vale do São Patrício, ali próximo, na Séries e Alma, aquela região toda. Então, é uma... no interior, né, Ariane? Talvez até a polícia, né, pudesse ajudar a gente, um dos delegados aí. No interior, talvez, assim, até mais fácil do ponto de vista de saber quem é quem na cidade, né? É onde que mora o traficante, quem é o traficante. Nesse sentido, é mais fácil ou não pra polícia? O Oluares perguntou em relação a... no interior do estado, nas cidades do interior, é mais fácil ou não pra polícia ter acesso a informações a respeito desse traficante, uma boca de fumo que foi aberta ali, essa guerra entre o tráfico de drogas que a gente sabe que existe também e que deve existir no interior, com certeza. Então, é mais fácil ou mais difícil essa questão pra polícia? Depende muito do ponto de vista. No interior, nós temos uma proximidade muito maior com a população, uma proximidade muito maior com outras forças de segurança e que, inclusive, às vezes tem uma capilaridade maior. Então, as informações conseguem... chegam pra nós de maneira mais fácil. Entretanto, as pessoas ainda têm medo de denunciar. Daí a importância da gente reforçar o disco de denúncia da Polícia Civil, o 197. As pessoas podem confiar que as denúncias são anônimas. Nós preservamos a identidade dessas pessoas e todas as denúncias que chegam até nós são verificadas. Eu agradeço muito a sua participação. E, Oluares, me chamou muito a atenção, né, até esse dado que o delegado Kleber Toledo trouxe aqui, que quando, né, aos dois anos atrás que foi feita uma outra operação, mais ou menos nesse mesmo sentido, que prendendo todos aqueles traficantes ali que foram presos, na época... quantos traficantes, delegado? Ao total foram 30 indiciados. Então, ficaram mais de um ano ali sem ter qualquer ocorrência de homicídio. Então, pensa o tanto que isso é importante, né, tirar esse pessoal de circulação pra dar à sociedade de bem, né, o pessoal que tá ali, que é trabalhador, que é pai de família e mãe de família, uma sensação de mais segurança. Não se agradeço.